E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que é Fazenda Burger Então já vai clicando no like, se inscreva no canal e assina as notificações para não perder nada de onde eu posto Então roda a vinheta! Os ingredientes são ovo frito, uma rodela de tomate e também alface Um pão de hambúrguer Uma rodela de queijo Pode ser queijo prato ou também mussarela, tá? Mas o meu é prato Um hambúrguer Então também uma maionese Então bora lá começar Primeiro vamos abrir o pão, né? E colocar o hambúrguer Depois o alface Ou melhor, não Primeiro eu vou colocar o alface, né gente? Acho melhor Aí depois o hambúrguer Que já tá com a maionese já que eu posto O queijo O queijo Uma rodela, né? E o que antes do queijo, gente? Você vai colocar também o ovo, tá? O ovo, o queijo E aqui o tomate E aí já tá tudo pronto, gente Tomara que tenham gostado do vídeo Se gostaram, já clica no gostei Nossa, que sanduíche torto, hein? Eu vou arrumar isso aí Bom, mas espero que tenham gostado Se gostaram já vai Bater no dedão no like E também se inscreva no canal Um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau